o aparador de grama com defeito olá amigos do canal conexão direta sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje vou mostrar pra vocês como consertar separador de grama mostrar qual é o defeito eu vou mostrar pra vocês aqui vou ligar aqui na rede elétrica estou segurando o celular com a mão e outra não vou ligar aqui você vira o pessoal e separadora que está com defeito aquilo no botão por mais que eu não acione o botão ele tá ligado direto então tem que ter algum problema aqui um culto ou na chavinha switch de modo que o motor fica a gente girando funcionando o tempo todo está ligado na rede elétrica então vamos dar pra vocês hoje vamos abrir e tentar resolver esse problema tá bom o pessoal já eu tô com o comparador na bancada vocês viram que mesmo com ele ligado na rede elétrica assim acionar o interruptor o motor o motor estava funcionando então eu vou direto aqui aonde eu acho que é suspeito eu já adiantei de lixo quatro parafusos tá para adiantar o vídeo pessoal o que poderia ter acontecido vamos observar aqui ó aparentemente está tudo certinho pessoal olha o que pode ser nessa chavinha aqui ó costuma dar muito problema tá ó esse clique aqui ó quando ele aperta quando aperta o gatilho aqui ele pressiona esse botãozinho que aciona o aparador então o que que a gente faz quando tiver problemas troca essa peça aqui a gente não tem como fazer de outra forma tá mas tem que comprar uma outra para substituir eu comprei um outro aqui ó e ele é pra 25amper esse outro aqui a 15 amper mas aguenta tranquilamente ó tem um clique aqui ó que aciona ele você vai encaixar esses furinhos aqui ó eles encaixam perfeitamente tá depois é só conectar novamente esses fiozinhos mas olha eu tô com um problema aqui que esse que eu comprei ele é diferente um pouquinho ó ó observa estão vendo esse daqui ó que estava já instalado que deu problema ele tá com os terminais virados em sentidos opostos já esse aqui e esse aqui está virado para o mesmo sentido vamos fazer o seguinte vamos usar assim mesmo aqui porque eu não tenho o outro e preciso consertar esse aparador nesse terminal aqui ó continua a mesma coisa já nesse daqui ó nesse aqui eu vou ter que emendar um fio que eu vou fazer vou cortar uma parte aqui e vou emendar um fio para conectar aqui então olha aqui pessoal vou usar um fio de mesma espessura e vou enrolar e vou soldar depois o pessoal já tá soldado que vou fazer eu vou agora desencapar um pouquinho desse fio azul aqui ó para poder trabalhar com ele para fazer um bom isolamento aí ó suíço caprichado eu vou usar um pedaço de espaguete então aqui pessoal olha vou dar uma enroladinha para garantir a resistência com boa emenda e aí eu vou apertar com o alicate e agora vou aplicar um pouco de solda a outra metade do espaguete vou ficar aqui com a ajuda do próprio ferro de solda eu aqueço que ele vai com o contrário e vai juntar as partes está pronta aqui a emenda olha só 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 video e aí a chavinha, só um toquezinho, ó, tá, mais uma vez, ó, então é isso pessoal, obrigado, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus.